O Evangelho, como me fui revelado por Maria Valtorta, capítulo 360 O mau humor dos apóstolos e o repouso numa gruta, o encontro com a rosa de Jiripó Valtorta descreve visão dia 14 de dezembro de 1945 A planície do lado oriental do Jordão, por causa das chuvas contínuas, parece ter virado uma lagoa Especialmente no lugar em que se encontram agora Jesus e os apóstolos Há pouco atravessar uma torrente que desce de uma estreita garganta das colinas vizinhas Que parece formar um dique ciclópico, de norte a sul Ao longo do Jordão, rompido aqui e ali pelos estreitos bares, ao longo dos quais jorra a inevitável torrente Parece que um grande bordado de colinas tenha sido ali colocado por Deus Para servir de contorno ao grande vale do Jordão por este lado Eu diria até que é um bordado monótono Pois é sempre igual em suas saliências, em seus aspectos e até em muitas suas altitudes O grupo dos apóstolos está entre as duas últimas torrentes que já transbordaram E além disso, pela vizinhança das margens Tornando assim mais largo seu leito especialmente para o lado do sul Onde é impressionante o volume de água que vem sendo canalizado desde as montanhas E que produz um barulho abafado ao correr para o Jordão E que se ouve por sua vez como vai chocando-se com força especialmente contra os pontos de suas curvas naturais Eu quase poderia dizer contra as sufocações em que se vê envolvido continuamente Ou então é a confluência de algum emissário Tudo isso produz um represamento das águas Pois bem, Jesus está dentro deste triângulo mocho Formado por três cursos d'água na cheira E arrancar as pernas de um brejo destes não é coisa fácil O humor dos apóstolos está mais turmo do que este dia É tudo o que se pode dizer Cada um quer dizer uma palavra e cada assunto encerra sobre a aparência de um conselho e uma reprovação É hora de se ouvirem coisas assim Bem que eu tinha dito Se tivesse feito como eu disse, etc, etc Com vozes muito irritadas Para com quem cometeu um erro E ainda se sente acusado por haver cometido Como diz Seria melhor atravessar o rio à altura de Pela e ir para o outro lado Que é menos difícil Ou então teria sido bom Temos tomado aquele carro Nós quisemos bancar os valentes Mas depois e ainda Se tivéssemos continuado pelos montes Não estaríamos nesta lama Jundis Sois profetas do que já aconteceu Quem poderia prever esta chuva contínua É o tempo dela Poderíamos prever se intensia Bartô Os outros anos Não era assim antes da Páscoa Eu vim para o meio de vós Quando o cedrão não estava cheio E no passado tivemos até uma seca Vós que vos estáis queixando Não estáis lembrados da sede Que passamos às planícias filisteia Diz os elontes Aí está, é natural Os dois sábios falam e nos fazem ouvir sua voz Diz elônico Juntos de que noite Tu, por favor, caro-te Só sabes criticar Mas quando chega o momento oportuno Como quando é preciso falar com algum fariseu Ou algum semelhante a ele Tu fica escalado como se tivesse a língua presa Diz inquieto, tadinho Sim, ele tem razão Por que não rebates Nem com uma palavra Aquelas três empeitos Tu sabia que nós estivemos também Em X, Cala e Irmão Respeitosos e atenciosos E que para lá ele quis ir Precisamente ele que gosta de prestar honras aos rabios falecidos Mas tu não falaste nada Tu sabes como ele exige de nós Respeito à lei e aos sacerdotes Mas tu nada falaste Então o que fales agora? Agora, pois tu só sabes dizer ironias Contra os milhares de nós e fazer críticas Contra o que o mestre faz Acomete o André De costume tão paciente Mas hoje estava ele aderente e tenso Cala-te, Judas está errado Mas ele é amigo de muitos De muitos samaritanos Cala-te O que ele está falando O irmão dele Cala-te Judas está errado Mas ele é amigo de muitos De muitos samaritanos Eu? Quem são eles? Dá-me o nome dele Se és capaz Sim, meu caro Todos os fariseus Saduceus Todos os poderosos Os partigavas De ter amizade Que eles te conheçam Te conheçam É coisa que se pode ver A mim Não me saúdam nunca Mas a ti sim Estás com si Mas eu sou os do templo E tu não Pela graça de Deus Que eu sou um pescador Sim, eu me gloria de um ser Um pescador tão túmulo Que não soube nem mesmo Prever o tempo deste Não, eu disse Lua de Nizã Que veio com chuva É água que vai descer Com grande quantidade Sentem-se a Pedro É, ah, isso que eu Que detinha, eu queria E tu? O que dizes a isso? Judas de Alfeu E tu, André? Até Pedro, que é o chefe Critica o mestre Eu não critico ninguém Eu disse um provérbio O qual, para quem não entende É uma crítica e uma censura Sim, mas toda essa conversa De nada serve para enxugar a terra Me parece Nós aqui estamos E aqui devemos estar Conservemos o fôlego Para podermos arrancar os pés Deste pântano Diz-to-me E Jesus Jesus cala Vai um pouco à frente Chapinhando na lama Ou procurando pontos Do terreno mais alto Que com o mato Mas mesmo neles Bastam que sejam pisados Para que esguichem água Até a metade das canelas Como se os pés Estivessem exprimindo Uma bexiga Em vez de um terreno Cheio de mato Jesus se cala E os deixa falar Descontentos como estão Mostrando-se de fato Os homens Que a menor perturbação Torna iracíveis E injustos Já está perto O rio Que fica mais azul Jesus Vendo um homem montado Em um muro Que vai indo Sobre a margem inundada Perguntem Onde está a ponte? Mais para cima Por ela passa o tomeio A outra no vale A romana Já está por baixo d'água Ouve-se então Outro coro de resmuros Mas eles se apressam Em ir atrás do homem Que está falando com Jesus Mas te convém Mas que procure-se Ir pelo monte Diz-lhe Diz-lhe E termina Volta para a planície Ao encontrar o terceiro rio Depois de Jaboque Lá já estareis Já estarás perto do baú Mas anda depressa Não fiques parado Porque o rio Já está se enchendo De hora em hora Que estação feia Antes foi o gelo Agora é água E uma chuva forte assim É um castigo de Deus Mas é justo Quando não se apedrejam Os que blasfemam Contra a lei Deus castiga E nós temos alguns deles Tu és Galileu Não é mesmo? Então deves conhecer Aquele de Nazaré Que os bons estão abandonando Porque ele é a causa De todos os males Ele atrai os raios Com sua palavra E os castigos É preciso ouvir O que contam dele Aqueles que estavam com ele Tem razão Os fariseus te perseguindo Quem sabe Que ladrão ele há de ser Deve causar medo Como Beuzebu Eu tinha tido vontade De ir ouvindo Porque antes Me haviam sido ditas Muitas coisas boas A respeito dele Mas eram palavras Do grupo dele Todos eles São pessoas Sem escrupos Como ele Os que são bons O abandonam E fazem bem Eu agora Já por minha conta Não irei mais ver E se a casualidade O trouxer para perto De mim Eu marco a pedradas Como a dever Que se passa Com os blasfemadores Apedreja-me então Eu sou Jesus de Nazaré E não fujo Nem te amaldiçoo Eu vim para remir O mundo Derramando meu sangue Eis-me aqui Sacrifica-me Mas torna-te um justo Jesus diz essas palavras Abrindo um pouco Os braços Estendidos para a terra E as diz lentamente Mansa e tristemente Mas se ele O tivesse amaldiçoado Não teria causado Uma impressão mais forte Aquele homem Que está puxando Tão bruscamente As rédeas Que o mulo Dá um salto E por pouco Não cai na margem Do rio Não cai na margem Do rio Que está em cheio Jesus agarra-o Pelo frio E faz parar O animal ainda Em tempo Salvando o homem E o mulo O homem não sabe Fica repetindo Tu! Tu! E tendo visto O gesto de Jesus Que o salvou Grita Mas eu te havia dito Que te teria pedrejado Não entende-se? E eu te digo Que te perdoa E te sofrerei Também por ti Afim de lhe dimir-te E isto é ser O salvador O homem Olha ainda para ele Esfora o mulo E sai dali Correndo e fugindo Jesus inclina a cabeça Os apóstolos Sentem a necessidade De se esquecerem Da lama E da chuva E de todas as outras Misérias Para irem consolá-lo Eles se colocam Ao redor dele E dizem Não te aflijas Mestre De bandidos Não temos necessidade E aquele é um deles Porque somente O malvado É que pode crer Que sejam verdadeiras As calúnias A respeito de ti E ter medo de ti Mas continuam eles Que imprudência Mestre E se ele te atacasse Por que precisavas dizer Que tu és Jesus de Nazaré Porque é verdade Vamos agora Para os montes Como ele aconselhou Perderemos um dia mais Mas vós saireis do pântano E tu também Objeta-nos Oh, para mim Não tem importância Mas é o pântano Das almas mortas Que me aflige E duas lágrimas Descem dos seus olhos Não chores, mestre Nós estamos resmungando Mas te queremos bem Se pudermos encontrar Os teus denegridores Nós tiraremos Vingança deles Não, vós perdoareis Como eu perdoo Mas deixai-me chorar Afinal, eu sou o homem E a ser assim traído Renegado, abandonado Me faz sofrer Olha para nós Olha para nós Somos poucos mais bons Nenhum de nós te trairá Nem te abandonará Pode escrever, mestre Não se deve nem dizer Certas coisas Já é uma ofensa A nossa alma Só pensar que possamos trair Exclama a escariote Esse cara é louco Olha o que ele falou Não se deve nem dizer Essas coisas Já é uma ofensa A nossa alma Só o pensar Que possamos trair Como que o cara Pode fazer Mas Jesus está afeto Ele se cala E lentas lágrimas Rolam pelas faces pálidas De um rosto cansado E emagrecido Ai, Jesus Já se aproximam dos montes Iremos parar lá para cima Ou iremos rodeando as bases Pelos meados da encosta Algumas povoações Olha lá De lado de cá Do lado de lá do rio Ele o faz E observar A tarde vem chegando Procuremos chegar A algum povoado Seja ele qual for É indiferente Judas Tadeu Que tem uma vista Muito boa Está escutando As encostas Ele vai até perto De Jesus E diz Acontece que há Umas fendas no monte Tu as estás vendo lá Nós nos abrigaremos nelas Será sempre melhor Do que na lama Acenderemos o fogo Desanimado André Não lê a molhada? Pergunta eônico Judas dos Canhotes Ninguém lhe responde Mas Pedro Manura Dou graças a Deus Porque não tem conosco Não estou conosco Nem as mulheres Nem mais dizer Atravessa uma ponte Uma ponte Muito, muito antiga Que está bem Aos pés do vale E depois toma um caminho Que vai para o lado Meridional No caminho de animais E que vai para o rumo De um poluado A escuridão Chega depressa De tal modo Que eles decidem Refugiar-se Em uma ampla gruta Para se livrarem De algum aguaceiro Prolito Talvez seja uma gruta Que serve de abrigo Para os pastores Porque nela Há muita palha Muita sujeira E um fogão rústico Como cama de dormir Não serve Como cama de dormir Não serve Mas serve para se acender fogo De estômago Mostrando as ramagens Fragmentadas e sujas Que estão espalhadas Pelo chão Ao lado de uma Samambaias secas Folhas de zain De zimbro E de outras árvores Semelhantes E as empurra Com o pau Para dentro do fogão Por cima disso Ele amontoa tudo E acende o fogo Fumaça e mau cheiro Junto com o odor Dos zincos E das resinas Levantam-se do fogo Mas assim mesmo É bem agradável Esse calor E todos se põem Em semicírculo Ao redor do fogo Enquanto vão comendo Pão e queijo Aquela luz Movediça das chamas Nem que se podia Tentar ir Ao povoado Diz Mateus Que está rouco E resfriando Ó escuta Para repetir a história De três dias atrás Daqui ninguém nos expulsa Ficaremos sentados Sobre aquela lenha E iremos acendendo o fogo Um quanto pudermos Agora como se está vendo Aqui há bastante lenha Olha, olha E também bastante palha Que de fato é um covil Certamente para o tempo do verão Ou para quando Estão mudando De pastagem E por aqui Para onde se vai Pega aí um facho Assim, Zondré Que eu quero ver Manda Pedro Que se vira Querendo fazer descobertas André obedece Todo sem fileiro Por uma estreita fenda Que há numa das paredes Na gruta Toma aí cuidado Para não haver Aí animais peçonhentos Grita Os outros Ou então Librosos Diz Tadeu Um momento depois Se ouve A voz de Pedro Vinde, vinde aqui Se está melhor Está tudo limpo Enxuto A bancos de madeira E lenha Para acender fogo Mas para nós É um palácio real Trazer faixos Acesos Que logo acenderemos O fogo O lugar deve ser Mesmo Um abrigo Dos pastores E esta é a gruta Onde estão Os que estão Repousando Dormem Enquanto na outra Estão de vigia Os guardas Do rebanho Por turnos É uma escavação Feita no monte Pelo homem Ou pelo menos Ampliada E tornada mais firme Por meio de estacas Que sustentam a abóbada A parte da chaminé Que recebe a fumaça Dobra-se em forma De um ansinho Para o lado Da primeira gruta Afim de aspirar A fumaça de lá Pois ela Não teria outra saída Tarimbas E alguma palha Estão encostadas As paredes Nas quais Estão funcados Ganchos Para pendurar Os cineis As lâmpadas As roupas Ou os alvoages Mas está muito bem Vamos acendamos o fogo Assim nos Aqueceremos E enxugaremos As nossas roupas Tiremos os cintos E façamos com eles Cordas Para pendurar nelas As roupas Ordena Pedro E depois arruma Os bancos E as pares E diz E agora cada um Dorme um pouco Cada um Cuenta de conservar O fogo aceso Para que possamos Enxergar-nos E estarmos aquecidos Que graça de Deus Judas resmunda Por entre os dentes Pedro se vira irritado Em comparação Com a gruta de Belém Onde o Senhor nasceu Aqui é um palácio real Se lá ele nasceu Nós podemos ficar aqui Por uma noite Aliás Esta é uma bela gruta De Arbelo Das grutas de Arbelo Lá não havia De belo nada Mais do que o nosso coração Que estava melhor Do que agora De João Que se mergulha Em suas místicas Recordações É também melhor Do que aquela Que hospedou Mestre E a fim De preparar-se Para a pregação De sérios Elotes Olhando para Escariotes Como para dizer O que acabasse Com aquilo Por último Jesus abre a boca E é incomparavelmente Mais quente Mais quente Mais quente e cômoda Do que aquela Judas abaixa o rosto E se retira Para o canto Não tem coragem De reagir Eu vou ficar acordado E vou cuidar Do fogo Vós podeis dormir Ordena Jesus Depois de algum tempo Passado algum tempo Ao estralar da linha Se une a respiração Pesada dos doze cansados Estendidos sobre as tarimbas Por entre as palhas E Jesus Quando alguma palha cai E os deixa descobertos Levanta-se E a estende de novo Por sobre os que estão dormindo Com o cuidado E o amor de uma mãe E no entanto Ele chora Ao contemplar Os rostos fechados Naquele sono de alguns Enquanto outros Estão em grande paz E outros irritados Ele olha para os cariotes Que parece estar zumbando Enquanto dorme Carrancundo Com os punhos fechados Olha para João Que está dormindo Com uma das mãos Sobre a face O rosto velado Pelos cabelos loiros Rosado Sereno Como uma criança No rosto Olha para o rosto honesto De Pedro E para o rosto sério De Natanael Para o rosto Bixiguento De Zelotes Para o aristocrático Do seu primo Judas E fica parado de longe Olhando Tiago de Alfeu Que é como um retrato De José de Nazaré Quando era jovem Sorri Ouvindo os monólogos De Tomé E de André Que parece estar Conversando com o mestre Cobre bem Mateus Que está respirando Com dificuldade Apanha mais outras palhas Para conservar o aquecido E as vai colocando Sobre os pés De Mateus Depois de as ter esquentado Ao fogo Sorri ao ouvir Tiago Proclamar Crede no mestre Teres a vida E continuar Toda uma pregação As pessoas Do seu sonho E se inclina Para apanhar Uma bolsa Na qual Felipe Guarda queridas recordações Enfiando-a Devagar Por baixo Da cabeça dele E nos intervalos Medita E reza Que lindo gente O primeiro A despertar É os elotes Ele vê Jesus Ainda perto do fogo Aceso na gruta Que já está bem quente E pelo montão De leme Reduzido A pouca coisa Ele compreende Que já se passaram Muitos sonhos Sai de sua cama E vai Pé Antepé Até Jesus Mestre Não vai dormir Eu fico velando Já chegou Ora Simão Faz pouco tempo Que vi lá de fora E vi que o céu Já vem clareando Mas por que não nos chamaste Tu também está cansado Ó Senhor Eu estava precisando Muito de pensar E de rezar E apoiar a cabeça Sobre Ele apoia a cabeça Sobre o peito Os elotes de pé Junta a Jesus Que está sentado Aparecia e suspira E pergunta Pensas em que mestre Tu não precisas pensar Tu sabes tudo Pensar Não naquilo Que devo dizer Mas daquilo Que devo fazer Eu estou Desarmado Contra um mundo Astuto Porque eu não tenho A malícia do mundo Nem a astucia De Satanás E o mundo Me vence E fico muito Cansado E entristecido E nós contribuímos Para isso Sobre esse É tão bom Que nós não merecemos Ter Perdoa a mim E os meus companheiros Eu falo por todos Eu vos amo muito E sofro tanto Porque será que muitas vezes Não me entendem eles A voz deles A voz deles A voz deles Ainda que apenas Cochichada Desperta João Que é o mais próximo Ele abre seus olhos azuis Olhos plantados Ao redor de si Depois vai se lembrando E se levanta De pressa Indo por trás Das costas Dos dois Que estão falando Assim ele pôde ouvir As palavras de Jesus Para que todo o ódio E todas as incompreensões Se tornassem facilmente Suportáveis Vás terminou Vosso amor A vossa compreensão No entanto Vós não me compreendeis E esta é a minha Primeira tortura Uma tortura pesada E como pesa Mas não tem desculpa Disso Vós sois homens Vós sentireis a dor De não me haver Descompreendido Quando já não puder Desfazer mais nada Cristo visto Que ireis procurar Reparar as vossas Meras aparências De agora As mesquinharias De agora A vossa rudeza De agora Eu vos perdoa Antecipadamente E vos digo Pai, perdoa-lhes Porque não sabe O que estão fazendo Nem a dor Que lhes estão causando João passa rápido Abraça os joelhos De seu Jesus Aconte Já está quase chorando Enquanto murmura Oh, mestre meu Os elotes Que continuam Com a cabeça de Jesus Sobre o seu peito E inclina-se Para beijá-la Sobre os cabelos E diz Contudo Nós te amamos muito Mas pretenderíamos Ver em ti Uma capacidade De te defender E de defendernos E de triunfar Ficamos rebaixados Ao te vermos Como homens Sujeitos Aos outros homens As intempéries As mistérias As maldades As necessidades Da vida Somos estutos Mas assim é Para nós És o rei O triunfador Deus Não conseguimos Compreender A sublimidade Da tua benegação Até tal ponto Por amor de nós É porque somente Tu sabes amar Nós nos amemos Sim, essa é a verdade Sim, esse bem Não sabemos amar Como Deus ama Como tu E o que é Uma infinita bondade Um infinito amor Nós o tomamos Por debilidade Dela Ainda queremos Tirar proveito Aumenta o nosso amor Aumenta o teu amor Faz que ele transborde Como agora Estão transbordando os rios Emprega-nos Satura-nos dele Assim como agora Estão enxergados Os prados Ao longo do vale Não há necessidade De ter sabedoria Nem coragem Nem austeridade Para sermos perfeito Como tu queres Basta que tenhamos Um amor, Senhor Disso eu me confesso Por todos Nós não sabemos amar Vós, os dois Que mais compreendem Vos acusais Vós sois a humildade Mas a humildade Já é amor E os outros Também não tem mais Do que um diafragma Que os torna Diferentes de vós E eu O romperei Porque de fato Eu sou o rei Triunfador E Deus para sempre Mas agora Eu sou o homem A minha fronte Já está sentindo O peso De minha coroa Tem sido sempre Uma coroa De tortura Ser homem Obrigado Meus amigos Vós me consolastes Porque é uma coisa De bom Sermos homens Temos uma mãe Que nos ama Amigos sinceros Agora vamos despertar Apagam fogo E ela está morta E ela está obstruindo o caminho E gritando Talvez tenha sido assassinada Diz Tiago Diz Tiago Estão batendo Tua cachinela Gritam muitos Afastando-se Dendo Sim Não tenho mais medo De lepra Desde que passei A ficar com Jesus E tenho dó Porque sei O que é ser leproso Talvez a infeliz Tenha sido ferida Pois está sangrando Na cabeça Talvez ela tivesse Decido à procura De comida É horrível Ficar sabendo Morrer de fome Ter que enfrentar Os homens Para se conseguir Um pão Ficar sabendo Ficar sabendo Morrer de fome Ter que enfrentar Os homens Para se conseguir Um pão Ah não Talvez ela tivesse Decido à procura De comida É horrível Ficar sabendo Morrer de fome Ter que enfrentar Os homens Para se conseguir Um pão Ela está muito Serada Não Eu nem sei Como é que ela Vai parar Entre os lecólicos Não tem escamas Nenhum seras Nem ganglina Talvez faça pouco Tempo que ficou doente Vai lá Messa Eu te peço Como tivesse Dó de mim Tem dó também Da minha irmã Lebrosa Vamos Dá-lhe um pão Em queijo E aquele pouco De vinho Que ainda temos Não farás beber Por onde nós devemos Grita escariotes Horrorizado Não tenhas medo Ela beberá Na minha mão Vem, Senhor Estão indo Para a frente Mas a curiosidade Faz que andem Para a frente Também os homens Sem sentirem Mais nenhum Aconhecimento Pela água Na chuva Que está Por entre as folhagens E que dos ramos Balançando Os balançados Caem sobre as cabeças Deles E nem do músculo Molhando Sobem para a encosta Afim de poderem ver Sem estarem perto Da manhã E eles veem Como Jesus se inclina Para ela A segura Pelas axilas E arrasta Sentada E diz Está gelada Infeliz Está toda Mulherda Se ela não fosse Uma leprosa Poderíamos levá-la Para o lugar Onde tivemos Tivemos Discompadecido André Era o que nos faltava Explode Judas E se não for Leprosa Não tem nenhum Sinal de lepra Tenha suas vestes Isso basta Enquanto isso O vinho Está produzindo Seus efeitos A mulher dá um suspiro Que revela Seu cansaço Jesus Lhe despeja na boca Um trago E vê que ela O engole A mulher abre Então os dois olhos Anivoados E espantados Está vendo homens Tenta então Levantar-se gritando Eu estou infeccionada Estou infeccionada Mas não tem forças Para fazer mais nada Cobre depois o rosto Com as mãos e geme Não me apedrejeis Eu desci até aqui Porque estou com fome Há três dias Que ninguém me joga nada Aqui temos pão e queijo Come Não tenhas medo Bebe da minha bebida Um pouco de vinho Diz Jesus Derramando na concha De sua mão Um pouco de vinho E dando Mas não tens medo Diz assombrada E feliz Não Não tenho medo Responde Jesus E sorri Ponde-se em pé Mas continuando Ao lado da mulher Que come com avidez O pão e o queijo Parece uma fé Esfomeada Ela está ofegante Por causa da ânsia De comer Depois tendo acalmado As necessidades naturais De suas vísceras vazias Ela olha ao redor de si Conta em voz alta Um, dois, treze E então Oh, qual é o Nazareno? És tu, não é verdade? Só tu podes ter dó De uma leprosa Como tiveste A mulher cai de joelhos Com dificuldade Pois está muito fraca Sou eu sim Que queres Ficar curada? Também isso Mas antes Devo dizer-te uma coisa Eu tive notícias De ti De ti me haviam falado Alguns que passaram Já há muito tempo Muito Não, não Foi no mês passado No último mês de outubro Mas para um leproso Cada dia um ano Eu teria querido ver Mas como poderia eu ir A Joréia A Galileia Chamavam-me de A leprosa Mas eu tenho apenas Uma ferida no peito E quem me deu Foi o meu marido Que me recebeu virgem Sana O estando ele são Mas ele é um dos grandes E tudo pode Foi capaz até de dizer Que eu enganei Indo a ele Já doente E assim ele me repudiou Para tomar outra mulher Pela qual ele estava Apaixonado Ele me denunciou Como leprosa E visto que eu procurei Defender Fui feita alvo de pedagas Era justo isso, senhor? Ontem à tarde Passou um homem Vindo de Bet-Jabó Que dando a notícia De que tu ias Vir e dizendo Que viria ao teu encontro Para expulsar-te Eu estava lá Desci até as casas Porque estava com fome Eu que era a senhora Teria sido capaz Agora de encomar Dos animais Algum pedaço de massa azeda Que estivesse comendo Ela chora E depois continua A ânsia de encontrar-te Por causa de ti Para dizer-te Foge E por causa de mim Para dizer-te Piedade Essas ânsias Me fizeram esquecer-me De que ao contrário De vossa lei Os cães Os porcos Os frangos Vivem ao lado Das casas de Israel Enquanto que um leproso O leproso não pode descer Ainda que seja uma mulher Que de leprosa Só tem uma E eu me pus a andar Para a frente Perguntando Onde é que estava-se Não me viram logo Porque eu estava Na sombra Mas me disseram Sobe pela margem No rio Depois me viram E me deram pedradas Em vez de pão Eu corri Indo-me embora Durante a noite Para vir ao teu encontro E para fugir dos cães Eu estava com fome O frio tinha medo Levei um tombo No lugar onde me encontraste Achei aqui que ia morrer Mas ao contrário Te encontrei, Senhor Eu não sou leprosa Mas esta ferida Aqui na mama Me impede De voltar ao mundo Dos filhos Eu não peço Para voltar a ser A rosa de Jericó Como o tempo do meu pai Mas pelo menos Para viver entre os homens E te acompanhar Aqueles que me falaram Em outubro Disseram-me Que tens discípulas E que estabas com elas Mas primeiro salva-te Tu Não morras Ó tu que és tão bom Eu não morrerei Enquanto não chegar O meu tempo Vai para aquele penhasco Lá há uma bruta segura Descansa E depois vai ao sacerdote Para que, Senhor A mulher treme de ansiedade? Jesus sorriu Volta a ser a rosa De Jericó Que floresce no deserto E que está sempre viva Ainda que pareça morta A tua fé te curou A mulher entreabe O vestido Sobre o peito E grita Nada mais Ó meu Senhor Meu Deus E cai de bruçada No chão Dá-lhe pão E alimentos E tu, Mateus Dá-lhe um par De tuas sandálias Eu darei um manto Para que ela possa ir Quando se estiver Restaurada ao sacerdote Dá-lhe também Umas molas Judas Para as despesas Da purificação Nós a esperaremos No jetsemane Para entregá-la A Elisa Que me pediu Uma filha Não, Senhor Nada de descanso Eu já vou logo, logo Desce então Até o rio Desce então Até o rio Lava-te Veste o manto Senhor, eu dou Eu dou A irmã neprosa Deixa que eu faça E a levarei a E a levarei a Elisa Eu estou sendo curada Pela segunda Uma segunda vez Vendo-me nela Todo feliz Diz os anotes Seja como queres Dá-lhe tudo Que for útil Mulher, escuta bem Irás purificar-te Depois irás A ventânea Procurarás Lázaro E dirás Que te hospede Até que eu vá lá Vá em paz Senhor, quando Poderia beijar-te os pés Daqui a pouco Mas vai Fica sabendo Que só o pecado É que me causa Repugnância E perdoa o esposo Porque foi por meio dele Que tu me encontraste É verdade Eu perdoo Eu vou Ó Senhor Não fiques aqui Onde te odeiam Pensa como eu caminhei Já exausto Durante toda a noite Para vir-te dizer Que em vez de ti Eu encontrasse um outro Eu podia ser morta A pegadas Como uma serpente Eu me lembrarei disso Vai mulher Queima tua veste Acompanha Ah Simão Nós vos acompanharemos Junto a ponte E nos reuniremos Separa-se Mas agora Precisamos Purificar-nos Estamos todos impuros Não era lepra Judas de Simão Eu te digo Pois bem Eu me purificarei Não quero impureza Sobre mim Cândido Lírio Exclama Pedro Se o Senhor Não se sente impuro Tu é que te sentirás Por causa de uma Que ela disse Que não era leprosa Mas o que ela tinha Neste Tu viste a ferida Sim Um fruto de luxúria Masculina Não era Não era lepra E se o homem Tivesse sido honesto Não a teria expulsado Pois ele estava Mais doente Do que ela Mas tudo serve Aos luxuriosos Para saciarem Sua fome E tu, Judas Se queres Vai então Nós nos encontraremos De novo No Jexêmani Purifica-te Purifica-te Mas a primeira Das purificações É a sinceridade Tu és um hipócrita Lembra-te disso Mas podes ir Não Então eu fico Se tu o dizes Eu creio Porque eu não estou impuro E fico contigo Tu queres dizer Que eu sou um luxurioso Que me aproveitará E aproveitava do fato Para Eu te demonstro Que o meu amor E vão descendo Apressados 15 de dezembro De Jesus Colocamos aqui A visão do milagre Do Jordão Na cheia Visão tida 17 de setembro De 1944 E assim termina Esse capítulo Dessa pessoa